Por que sempre pisar na embreagem após ligar a primeira partida no carro, rapaziada? Vocês vão entender tudo, vou explicar tudo pra vocês nesse carro vlog. Estamos saindo aí no carro vlog, estou com o meu polão brabo aqui. Eu acho que muitas pessoas já devem ter escutado isso aí. Pisa na embreagem após ligar seu carro. Pra que, rapaziada? Por que sempre pisar na embreagem após ligar seu carro, né? Então, rapaziada, eu vou explicar pra vocês. Sempre que você for dar a primeira partida no seu carro, pela manhã, pelo dia, sempre pisem na embreagem, rapaziada. Sempre dá aquela pisada na embreagem e vai e dá a partida. Por que? Vou explicar pra vocês. O porquê disso, cara, deixa todo o procedimento da partida mais leve ou ágil para as engrenagens, mano. Assim o carro pega mais fácil com a partida aliviada, preserva a vida útil da bateria e evita desgaste prematuro do motor de arranque, cara. Vocês sabiam disso, rapaziada? Acho que muitos de vocês não sabiam disso. Então, estou trazendo esse vídeo muito útil pra vocês. Se vocês conhecem alguém que chega no carro lá e já mete a mão na chave da partidona, principalmente eu, cara, eu não sabia disso. Há pouco tempo aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso aí e consegui achar alguns assuntos relacionados a isso e decidi trazer pra vocês, né, cara? Então, vamos lá. Será que funciona isso aí? Cara, aumenta muito a vida útil do motor de arranque do seu carro. Você está ligado que a primeira partida da manhã, você dá aquela partida, o bagulho raspa, e não pega. Então, você pisando na embreagem, ela vai dar um aliviamento ali na hora da partida e vai pegar bem mais fácil de fazer. Vamos dar a primeira partida do dia, ó. Eu pego, aperto a embreagem, né, e venho e dou a partida. Ó, aí você pega e solta. Ajuda também, rapaziada, vocês que têm o costume de parar num local, vamos supor que você para frente a um muro, vai lá, puxa o freio de mão e vai e engata a primeira. Muitas pessoas têm esse costume, né, de deixar o carro engatado na hora que para, na hora que sai do carro, puxa o freio de mão e deixa engatado, né? Rapaziada, isso daí, cara, é um costume, assim, que pode danificar seu carro. Então, por isso que é sempre bom na hora de você chegar no seu carro e da primeira partida pisar na embreagem. Às vezes seu carro está perto do muro, lá, engatado na primeira. Aí você vai dar a partida, o carro já dá um pulo, né? E você vai esquecer que o carro está engatado, você está acostumado aí a chegar e pau, dar a partida. E muitas vezes eu já vi gente que puxa o freio de mão e deixa o carro engatado ligar o carro e o carro dá um pulo, esquecer que o carro está engatado. Então você pisando na embreagem, ele vai aliviar isso aí, você vai dar a partida de boa, mesmo que seu carro estiver engatado, você vai sentir ele na hora que você for soltando. Então, é muito útil, você sempre está pisando aí na embreagem do seu carro após a ligagem do carro, cara. Aumenta muito a vida útil do motor. Mano, ajuda muito na partida, deixa mais leve. Então, é isso aí, rapaziada. Bora para o carro vlog. Vamos sair naquele carro vlog pesado, mais um carro vlog monstro. Rapaziada, eu peço para você ir deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de compartilhe o máximo que vocês puderem. Vem aí, vamos fortalecendo o like, vamos bater uma meta de 700 likes nesse vídeo. Será que chega? Então é isso aí, conto com vocês. Para muitos que não entendeu ainda como que está a partida no carro aqui pisando na embreagem, como? Você vai pisar, pisou até o fundo, pisa, segura e vem e dá a partida segurando na embreagem. E solta. Aí você vem e solta a embreagem. Muito simples, né rapaziada? É um negócio tão simples, mas que pode fazer totalmente diferença do seu carro. Então é isso aí, bora para o trampo, bora gravar aquele carro vlog. Tamo junto. Então bora lá rapaziada, saindo no mais um vídeo. Vamos colocar o cinto, né? Daquele jeito. Tamo indo trampar, né? De lei. Então é isso aí, tamo junto. Fortalece demais. Então bora para mais um carro vlog, mais um dia. Graças a Deus. Tamo indo para o trampo. Rapaziada, vamos bater uma meta de... Mano, eu tô com essa meta, cara. Faz um tempo já de bater 700 likes nos vídeos aí. Né? E é merecido. Os conteúdos estão vindo de valor. Tô trazendo conteúdos aí que vai ajudar muito no seu dia a dia. Que vai fortalecer muito na vida útil do motor do seu carro. Na vida útil do seu carro, né? Então eu acho que é merecido, cara. Dicas valiosas. Compartilhe o máximo com seus amigos aí também. Que vai ajudar eles também aí. A tá... A tá atento com essas dicas aí. Demorou? E tamo rumo a 15 mil inscritos. Falta pouco. A gente tá chegando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vejo a hora de bater esses 15 mil inscritos. E é sem palavras, mano. Tamo indo para 700 vídeos, rapaziada, no canal, mano. 700 vídeos é vídeo pra caramba. Você é louco. Esse cara ficou olhando aí. O que vocês acharam do adesivão? Ficou top, hein, mano? Eu acho que é a primeira vez que a gente vai estar gravando aí com a... Com a câmera na cabeça, mostrando o adesivo, né? Eu sempre tava gravando aqui no banco aqui, mostrando o adesivão que ficou. Com a câmera na cabeça ainda eu não gravei essa posição. Mas ficou brabo, hein? Curte demais. Cê é louco. O bagulhozinho tá top. Então, rapaziada, vocês aí que sempre dão a partida no seu carro sem pisar na embreagem aí. Principalmente eu, cara. Eu sempre dei aquela partidona no polo e não pisei na embreagem. E tem uma dica também que eu deixo pra vocês. Na sua primeira partida do dia, sempre. Pode ser no dia, pode ser não na parte da manhã, na parte da tarde, na hora que você tá movimentando o carro. Você tá saindo com o carro e paro nos lugares. Tem pessoas que tem o costume de já chegar no carro e já dar a partidona de primeira. Rapaziada, se você estiver fazendo isso aí, não faça, cara. Você tá fazendo errado. Você pode danificar o motor de arranque do seu carro ali. Pode danificar outras coisas também. O que que eu recomendo você fazer? Você vai dar a primeira partida ou a partida que você parou no lugar e já vai sair com o carro. Dá a partida. O que que vocês fazem? Mas você liga a primeira chave e deixa acender todas as luzes do painel. Acendendo todas as luzes do painel. O que que você faz? Espera um pouquinho e dá a partida. Não já chega de uma vez e já pau! Já dá a partida não, rapaziada. Você daí pode danificar seu carro, mano. De verdade. Pode danificar ali seu motor de partida. Então eu não recomendo você estar fazendo isso aí. É o modo errado que vocês estão fazendo. Se você, no caso, estiver fazendo isso aí. Mas... Se você estiver fazendo certinho aí, dando a partida, esperando. Esperando o carro acender todas as luzes do painel. Pisando na embreagem após dar a partida. Você está fazendo o correto. Eu não segui esses passos. Comecei a seguir há pouco tempo. E vi que resolve muito isso, cara. Resolve muito, de verdade. Então eu decidi vir fazer o vídeo pra vocês aí. Explicar mais um pouco sobre isso. Né? Que eu acho que são dicas valiosas. Dicas que vão ajudar vocês bastante. Olha o Onix querendo passar aí. Só não vou empurrar, velho. Onix não. É o Prisma. Olha, passou no radar. Nossa senhora. Manhãzinha doidona, hein? Acelerando no radar, velho. Isso é louco. Aí não tem como nós empurrar, né, mano? Radarzão, servou, cantando. Que trenzão, servou. Eu não vejo a hora de bater os 20 mil inscritos. 50 mil, 100 mil inscritos, cara. Nossa, é sonho isso aí. E eu vou bater essa meta se Deus quiser. Vai dar tudo certo se corre. Logo logo vai dar certo. Manhãzinha acelerou, acelerou. Vou pra trás. Nossa, aí quebra eu, hein? O radar pra todo lado. Na sua cidade é assim, rapaziada. Tem radar pra todo lado. 50 quilômetros por hora aqui. Ali embaixo a gente passou, acabou de passar no radar também. Só que ali era 60, onde a mulherzinha passou. Aqui é 50. Nossa, é muito radar aqui na minha city, velho. Powerzão, cheio de radar. Olha só o caminhãozinho. Estilzão das motos. Bora dar certinho aqui e passar pro outro lado. O cara aqui tá andando gatinhando aqui. Isso é louco. Não dá pra ficar assim não. Cara, eu coloquei 50 conto no polo. 50 conto de álcool. Até que tá durando. Até que tá fazendo uma economia top com esse combustível. Eu já percebi que eu tô colocando combustível em alguns postos daí. E eles tão vendendo combustível ruim. Porque o louco 51 tava dando um dia, um dia e meio. E eu coloquei nesse posto aí. Tá super durando. Eu achei que a qualidade do etanol nesse posto aí tá bem melhor. Verdade, rapaziada. Dá pra se sentir quando você coloca um combustível bom e quando você coloca um combustível ruim. Nossa, o carro quebeu bem aqui, velho. A gente lascou, hein. Esse coitado tiozão, hein, mano. Vai deixar sem conta ali pro quinchão. E aí, cara, hein. Guincho, nossa. Quebra seu carro aí. É 100, 150, 180. Os caras tão reformando a ponte aqui, cara. Então, acaba se o seu carro parar ali no meio ali. Nossa, complica tudo, hein. A tiazinha do Prisma pisou pra caramba. E parou aí, ó. Cheguei nela. Nem gastei combustível, vim suave. Ela pisou pra caramba ali. O bagulho deve ter sugado tudo. Pra tá perto do meu, mano. Ah, não. Aí que quebra as pernas, né. Cara, eu vi o novo Onix. O novo Onix tá da hora, hein. Falar pra vocês. Mas, cê é louco. 80 mil reais. 80 mil reais. Não dá não, hein. 80 mil reais. Você consegue comprar quase dois Jetta aí, 2012. Se eu não me engano, tá? Deve estar uns 40 e poucos aí. Uns 42, 43 mil. Quase dois Jetta aí, cê é louco. Muito dinheiro, mano. Então é isso aí. Tá mandando pro Trump. Os caras já ficou de zóio no adesivão ali. Adesivão chamando. Mais um dia de Trump. Graças a Deus. Desejo uma boa tarde, um bom serviço pra vocês. Tudo de bom. Vamos bater uma média de 700 likes nesse vídeo. Será que chega? Se Deus quiser, vai chegar. Logo, logo a gente vai tá trazendo outros conteúdos. Vou tá alugando um... Mano, eu tava pensando em alugar um Onix novo, mano. Eu acho ele muito bonito. Eu acho ele muito top. Eu acho que o pessoal vai curtir bastante. Eu fazer um review desse carro aí, né. Então eu vou tá vendo aí pra tá alugando esse tipo de carro aí. Pra tá gravando os conteúdos diferenciados pra vocês. Já que eu não conheço pessoas que tem esse tipo de carro. Eu vou ter que alugar mesmo, cara. Mas vamos ver o que vai dar aí. Eu tô alugando os outros carros aí também. Tô com esse projeto já faz um ano já no papel. Tem que sair do papel, cara. Esse projeto aí. Mas vai dar certo, rapaziada. Então é isso aí. Fique com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela força sempre aí no canal. É sem palavras mesmo. A batalha é sempre. Não pode parar nunca. Sonhando sempre. Correndo atrás. E a gente chega, mano. Então é isso aí, rapaziada. Fortalece mesmo. Compartilha o máximo. E é nóis. Ruma 15 mil, mano. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. 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 Tchau.